Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha de Dragon Age Inquisition E dessa vez a gente vai ignorar completamente a campanha que a gente estava fazendo E vamos fazer a coisa mais importante desse jogo que é Não é salvar o mundo Na verdade é salvar o mundo Mas não do ponto carinha que vocês não viram ainda Mas na verdade a gente vai salvar o mundo de dragões Então nós vamos enfrentar o nosso primeiro dragão nesse vídeo Aquele bichinho ali que está ali na frente Ali ó Não é a pata de anteira esquerda não é o nome dele É o Montez Fereldano Então vamos lá Primeiro a gente vai ter que passar por todo esse vale aqui Tentando desviar o máximo possível das bolas de fogo que ele vai soltar na gente Enquanto a gente tem que lutar contra os filhotes dele que estão no caminho Então aqui já tem um aqui na frente Vamos primeiro juntar todo mundo aqui Para tentar usar a cobertura Eita Caraca E beleza Escudo de botão Bom Deixa eu sair de cima do fogo aqui Sair de cima do fogo gente por favor Por que vocês tem que dar toda essa volta na pé Por que a máquina não sabe pular Deixa eu dar onde se para aqui Tirar o fogo da galera A parte mais chata é essa É chegar até lá vivo Eu acho que já vai dar ruim aqui porque eu vi todos os filhotes de caminhão de uma vez A gente vai conseguir Não sei quantas tentativas são necessárias Mas a gente vai conseguir Vou deixar os itens aí para trás mesmo Depois eu volto para pegar Porque cada vez que eu parar é uma bola de fogo que a gente toma Inclusive uma bola de fogo reversa que ele acabou de dar em mim Vou dissipar o fogo Mais uma bola de fogo Corre galerinha Corre galerinha Corre Já gastamos duas das poções que não devia ter gastado Ela vem em bola de fogo Sai todo mundo do fogo aí Discipar Tirar o status de queimando Vai lá para frente Agora ele vai pousar lá na frente E a gente vai poder cair no combate Já visto que a batalha demora um pouco Gente, então acho que o vídeo vai ser só eu lutando contra ele Porque ele tem muita vida Então vamos lá Vamos mais para frente Primeira coisa Black hole Já vou mandar você dar um Na verdade não vou mandar você fazer nada Porque você não alcança Vamos começar já a atacar aqui Para a galera ir para cima Vou tomar uma bola de fogo já Mais uma bola de fogo Caramba, o bicho está bravo Descipa aí Eita, já pôs uma da gente Sai de perto dele Sai de perto dele Sarah Sarah, não faz isso comigo Está vivendo Parece que ela está embaixo desse fogo Então vamos dar um spawn E a Sarah bugou Não tinha a melhor hora para você bugar, meu filho. Aí eu não vou morrer porque eu tenho esse escudo que aparece quando eu tomo algum dano fatal. Mas a gente tem que tomar cuidado. Serra, vem para esse lado, por favor. O Blackwells tem que bater na cara dele para ele não ficar focando a gente. Quando ele dá esse golpe que ele fica balançando as asas para trás, a gente tem que tomar cuidado porque ele puxa a gente para perto dele. Então é bem fatal para nós aqui que não temos muita vida. Blackwell, vai para cima dele, meu filho. Você é o Thunker. Beleza, dá uma droga isso aqui. O Blackwell está com medo de brigar. O que é isso? Vai para cima dele. Só vem aqui para gastar minhas poções. Para de voltar aqui Blackwell, meu filho. Você é o Thunker. Olha ali. O que ele está fazendo? Olha ali. O que é que acontece comigo? Olha isso. Caraca, velho. Você está lá pegando guarda e você está fugindo do bicho, velho. Beleza, a gente vai tomar um golpe da asa aqui. É só eu que não morri. Então deixa eu enmarçar aqui aproveitando o espaço. Está todo mundo assustou porque ele está voando. Então vamos vir para a casa do mundo. Meu Deus, ele está jogando muita bola de fogo. Eu tenho que ficar vivo porque sou o protagonista. Vocês virem para cá. Ficar atrás dessa pedra aqui. Vamos pegar um cover. Mas eu acho que ele pousou aqui em cima. Então vamos ficar esperando aqui mesmo. Eu não quero dar a chance de ficar jogando fire bomb na gente. Bom, mas se ele ficar aqui eu vou ficar batendo nele. Vai lá bater na cara dessa desgraça ai. Não quero ficar tão perto de você. Viviane, sai dai minha filha. Todos nós aqui de longe vamos bater nessa perna de trás dele aqui. Para ver se a gente desequilibra ele um pouco. Vamos tomar uma bola de fogo. Na verdade não bola de fogo, pior que isso. Então vamos mais para longe. Porque ele está com o alcance de dar baforado na gente. Vamos lá Black Wall. Se possível vamos escutar em você. Ah não. Seu pinhão é barreira está em cooldown seu desgraçado. Para de bater. Viviane levanta Viviane levanta Viviane levanta Viviane levanta 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 Cadê a Sarah? 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 Ela bugou dentro da pedra. O que está acontecendo aqui? Como é que eu vou escutar ela se ela está dentro da pedra jogo? Aqui. Vai 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 vai. Coloque uma poção aqui. Nossa. Agora ele vai ficar basicamente sempre com pouca vida. Como é que eu vou morrer? Eu não acredito nisso. Como é que eu vou morrer acabou? O Blackwell tá de sacanagem também, ele tá vindo pra perto da gente sendo que o dragão tá lá. O Blackwell tá fazendo, ele se joga aqui atrás da gente, o bicho lá batendo na gente ao invés dele lá tancar. Lá vamos nós. Vai tentar ignorar o máximo de dragões possíveis? Eu quero que meus companheiros se teleportem pra cá, não quero que eles estejam brigando com os dragão. Quero preservar umas poções, eu gastei duas poções só que atrás da outra vez. Bora gente, vem pra cá. Isso, ignora esses bichos. Pega que ele tá vindo, vamos ficar atento. Fireball. Errou, mas dá pra gente continuar andando aqui. Tem umas obsidianas aqui que é muito bom pra fazer armadura, só que eu não vou conseguir parar pra pegar agora né, só depois que a gente matar ele. Beleza, estamos com oito poções. Infelizmente não dá pra eu salvar aqui né, porque senão já seria muito bom. Vamos lá, atenção dele galerinha. Vamos pegar um lugar de novo por aqui. Moleco, por favor, não sai da cara desse bicho. Aqui escuda a gente. Vamos parar de tomar esse banho. Quando a gente tá perto dessa magia que ele solta aí com as asas, não é magia né, ele só bate asas. A gente não tá mudando mais do chão. Foi muito bom. Dá lá um spell no Blackpool. Fazer uma barreira nele. Não tem caça e segura a torrente. Ao invés de trazer o Toro de Ferro, eu tenho que usar a Serra, porque o Toro de Ferro eu não ia conseguir tancar um dragão me ferrando. Quando você usa uma arma de duas mãos aqui, você pode até tancar, mas você não vai ser tão efetivo quanto alguém que tá de escudo. Blackpool bugleou. Levanta Blackpool. A gente não vai conseguir tancar. Já tiramos a vida que a gente tinha tirado da outra vez, e ele tá com a mesma vida. Pelo, aí a gente tá com oito poções ainda ali embaixo. Então, muito bom. Vamo lá, time! Cadê o Blackpool? Preciso dar escudo pra ele. Eu não sei onde ele tá. Tá aqui. Tá, vamos sair da cauda dele, gente. Que tal? É igual bateado agora mesmo. Vamo ficar todo mundo pertinho aqui. Tudo abraçadinho. Ah, uma coisa importante quando você vai lutar com dragão, que eu esqueci de mostrar, né? Você tem que entrar na visão tática, e ali embaixo você vai ver, ó. Vulnerável a frio. Então, se você vir aqui com uma magia de fogo, que ele é resistente a fogo, maior resistência dele, você vai dar quase nada de dano, ou zero de dano total. Então, é bem importante que você veja a fraqueza antes de montar seu grupo. Então, você vem no mapa, olha as fraquezas, volta lá, edita seu grupo, edita as armas que você precisa da TKZ, porque essa é a parte mais importante. TKZ e as fraquezas certas pra enfrentar ele. Opa, é a barreira no Blackow. Agora a gente tá muito longe, na nossa aberta. Vai pra cima dele, Blackow, meu filho, meu Kiko, você tá aí, dançando na frente dele, mano. Vamos levantar voo, então é essa hora que a gente se esconde aqui atrás da pedrinha marota. Vamos lá, todo mundo pra pedrinha, galerinha. Tudo bem que eu poderia ter escolhido outra pedra ali, né, pra evitar essa fireball, mas tá bom. Desculpa eu estar passando a mão no nariz toda hora, porque acho que eu tô ficando gripado, só pra variar. Tá, aqui em cima, vamos tomar uma magia aí, malandro. Eu não vou ficar dando as cara pra você me dar bola de fogo, né, vou ficar te batendo aqui debaixo. Eu sei que não acerta todos os hits, mas alguns deles estão acertando. Olha lá. o que importa é você tomar dano pra você descer daí. Aí, então vamos lá galerinha. Blackwall pode ir lá pra frente, já Vivienne, Sarah aqui atrás. Eu vou tomar... Uuuuuh... Fufufufuuu... Cadê Vivienne? Caiu. Nossa, ela caiu lá atrás. Nossa, Sarah! Sai daí! Sai, 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 sai. Tira o efeito de queimar. Uh, cadê o Blackwall? Ah, tá. O bicho tá vindo 100% em cima da gente aqui. Ah não, eu morri! Eu ia tomar poção agora. Me levanta, me levanta, me levanta, me levanta, me levanta, me levanta. Poção, 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 poção. Tá... Acho que eu tomei uma poção a mais. Escudo em mim. Já foi metade da vida, hein, galera. Vamo lá. Ah, e outra coisa. Eu diminuei a dificuldade pro normal, gente. Porque, sério, eu tava tentando gravar umas missões no difícil. E... Meu... Deus. Eu não achei que o difícil era tão difícil. Nunca tinha jogado no difícil. Aí, meu, voltei pro normal, velho. Não tem como jogar. Ainda mais eu tentei pra lutar contra o Gagão a primeira vez no difícil. Não durei dois minutos na batalha. Ele jogou uma bola de fogo, a PT inteira morreu. Será que ele vai pra outra pedra agora? Seria uma sacanagem. Tava em bola de fogo... Ah, não. Ele foi pra outra pedra, né, velho. Sacanagem, hein. Corre, negada! Corre! Corre! Ele vai jogar bola de fogo. Corre lá pra dentro! Ah, não. Ele jogou stun pra trazer os filhinhos dele. Essa parte que é o ideal é você se esconder ali embaixo da pedra, né. Enquanto ele joga fireball na gente. Que é a parte chata. E aí você impede ele de ficar te dando dano enquanto você luta com o Gagãozinho. Inclusive tem um aqui agora e ninguém tá batendo nele. VVN, todo mundo aqui na pedra. Eu preciso clicar nele pra dar dano. Opa, desceu, desceu, desceu. Eu acho que ele vai jogar alguma magia na gente aqui. Então vou cá. Oh, não! Sobe daqui, meu! Música Magia! Vem cá aí galerinha! VVN, Sera vem aqui para trás dele. Não vamos dar as caras. Tem uma poção aqui. Tem mais duas poções. A tendência é que quanto mais dano você dá nele, mais agressivo ele fica, né? Então... Você toma a pata dele ali direito agora. Ele caiu. Não cai, né? Mas ele fica meio que atordoado por um tempo Então é bom pra você dar dano E acho que ele toma mais dano Na pata que você machucou, se eu não tô enganado Viviane, vamos mais pra trás aqui Porque o bicho tá louco Para de quebrar o cenário, dragão Esse cara é tão bonito Ele vai levantar a mão de novo Agora eu acredito que ele vai pra cima dessa montanha aqui Então vamos pra cá Porque eles tem vários estágios Então cada estágio ele luta em uma parte Vamos jogar o bolo de fogo Galera, sobe, 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 sobe E aí, malandro Tô aqui te esperando, velho Tá tirando, mano Vai lá, galera Ups, vou voltar pra dar escudo Sarah, sobe mais aqui Ele jogou o stun pra ajudar mais dragão Mas os dragões dele estão tudo lá embaixo Então aqui a gente tá salvo Mais um escudo aqui na galerinha Mais magia na cara dele Vai jogar magia de fogo em todo mundo aqui Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui Saiu, saiu, todo mundo Saiu, saiu, saiu Tira o status de queimando Abaixa na bunda dele Tá dando uma rabada na gente, velho Aí não O black eu continuei na cara dele Porque ele tá afimando atacar a gente aqui, velho A gente já tá perto o suficiente pra não tomar o dano Então Sem problemas Tá quase, tá quase Parou de resistir Pegar gão bugou Quero pra vida, meu filho Você tá apanhando aí Cadê Sarah? Cadê Sarah? Cadê Sarah? Sarah tá lá embaixo É agora, é agora É agora Tá quase Mais uma magia, vai Aguenta aí, vivendo Não morre Não morre Não morre Não, não, gente Aí, vivendo Oh yeah, boy Primeiro dragão Terminado Sim, eu quero dizer, sim Eu tô vivo Realmente Vivo É nóis, galerinha É isso aí, velho Vamos pegar aqui o item agora Vocês vão ver Um pouquinho de coisa que um dragão dá Quando você mata ele Então temos aqui um cinto único Granadas Temos um cajado grande encantador Um amuleto Uma marca pra botar nossas armas Sangue de dragão intenso Dente de dragão Que ajuda a fazer armas magistrais Membrana de dragão Que também ajuda a fazer armas e armaduras magistrais Escamas e osso de dragão E fora que a gente ganhou 4 mil de experiência, né Então agora a gente vai sair pelo mapa aqui Pegando obsidiana Escamas de filhotes de dragão Dos que a gente matou Ninho de filhotes de dragão O ninho dos filhotes de dragão Está marcado com fragmentos de rocha escurecida Ossos e algumas picaretas carbonizadas Que evidentemente foram usadas como armas improvisadas Sem muito sucesso Ok Então vamos lá É, agora falta 9 de gargões Vocês podem ver ali Tem a missão do caçador de dragão Dei falar de de gargão Então faltam 9 de gargões Estão espalhados em diversas outras terras Por aí E aí seus filhotinhos Você quer lutar comigo mesmo? 3 filhotinhos de dragão 1, 2, 3 Bom, eu falei que ia ser só essa batalha contra o dragão no vídeo Para que ia demorar bastante a batalha Não dá tempo de eu fazer uma missão da campanha Junto no mesmo vídeo Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui Só queria mostrar para vocês o primeiro combate que a gente ia ter com o primeiro dragão do jogo Esse é o dragão mais fraco do jogo E vocês já viram ali que a gente estava no mesmo nível que ele Nível 12 Na verdade eu estou nível 11 eu acho É, acho que eu estou nível 11 se eu não me engano Deixa eu confirmar É Mago nível 11 Então o dragão é de nível 12 E cada dragão que você encontra é mais forte que o outro De elementos diferentes Com fraquezas diferentes Resistências diferentes Então cada confronto que a gente achar com um dragão Vai ser mais difícil que o anterior Dependendo do dragão que a gente estiver enfrentando É claro A gente pode achar o último dragão mais fortão de todos primeiro E achar o segundo mais fraco por último, por exemplo Mas eu vou tentar achar a ordem dos dragões de level e tal E ver se eu consigo matar todos eles na ordem Para trazer para vocês Então se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Tem o link aí embaixo no Discord Quer dizer, dá o link no Discord Aí na descrição do vídeo tem o link do Discord do canal Para você interagir com os outros inscritos do canal Interagir comigo se eu estiver por lá online Se eu não estiver jogando nada Se você quiser jogar alguma coisa A gente faz uma jogatina de alguma coisa A gente tenta fazer pelo menos Por enquanto o canal está pequeno Então acredito que dá para fazer sem problemas Eu já até falei Se vocês quiserem jogar Warhammer comigo A gente faz uma batalha customizada lá entre os inscritos Para quem tiver o jogo Seja o primeiro ou seja o segundo Se estiver mais fácil A minha internet não é tão boa Então acho que eu vou entregar o jogo de vocês Mas eu posso tentar participar E interagir lá galera Para vocês conhecerem os outros inscritos Para vocês conhecerem os jogos em comum Que vocês também jogam Sei lá Então vejo vocês na próxima parte E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau